Fala players! Trazendo hoje Knight, Agente, Knight Agent... Que isso? O clã dos passarinhos? Esse sou eu? Golden Rock... Dá aquele skipzinho maroto... Parece a roupa da Katsuki... Que isso? Olha o bichão aí, ó... Queen of Bessage... Skipizada... Que bicho de gato tá olhando lá? Para com isso aí... Tá me assustando... Ok... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... É a luta contra ele? É... Tá difícil... Que isso, velho... Mano, esse jogo aqui é incrível, velho... Se me falasse que era um jogo de videogame eu acreditava fácil... Derrotamos o gigante... Dá skip nessas partes aí... Nome aleatório aí... História... Capítulo 1... Challenge... Não se fuga!! Se fuga em um jogo... Não, é uma vaga de galidade... Agora a vaga de galinha... Se fuga em um lugar de galinha... Olha o bicharada agora, ele está com uma roupa de estudante... Estudante nada... Na vaga de galinha... Do japão deve ser assim a roupa de galinha... Ela tem a vaga de galinha... Ela tem a vaga de galinha... Ah... Ok, olha o menino ver isso aí. É um lobo? É, faz sentido ser um lobo. Viajei. Vamos usar esse poder aqui. Não dá. Acho que tem que ter 100 de combo ali pra usar aqui. Não. Battle Victory. Ok, fase concluída. Equipar. Fase número 2. Esquipei que esse negócio aqui é meio louquinho. Beleza. Vamos lá. Sai do cara dos Perc Ties. Tem que derrotar os Perc Ties. Não já fui? Tomei um monte de golpe ali. Outro Portal já se foi. Vamos dar um poder aqui. Cadê o terceiro Portal isso aqui? Vencemos. Então esse foi Knight Agent. Valeu, falou e até mais. Vencemos. Amém. Tchau.